e olha esse aqui é a terra média corre grande perigo que é o brimbo Mostre-me. Meu espelho mostra muitas coisas. As que foram, as que são e aquelas que talvez venham a ser. Algumas coisas jamais virão a ser. A menos que aqueles contemplados nas visões desviem-se do caminho destinado a prevenir-se. O Senhor do Escuro possui um anel. Se eu não me opuser a ele, toda a Terra-média sucumbirá. Tenha cuidado, Mão de Brata. Se derrotar Sauron e tomar para si um anel, pode se tornar algo muito pior. Senhor do Escuro. Você perguntar alguma coisa? Ela é morta, amor. G.O.G. Mãe do Bicho. Dei, cara, vai dormir. Não é isso aí. Ih, acabou. Como ele escapou do Senhor do Escuro para começo de conversa? Não te interessa. Pare de fazer perguntas e fique de olhos bem abertos. O exército de Sauron é incontável. Meu reino jaz em ruínas e minha família está sob grilhões. Ainda assim, no Um Anel tem uma arma que poderia reforçar meu destino e iluminar o caminho através das trevas. O que é isso? Mira as pernas. Mira as pernas. Manda o inimigo! Manda o inimigo! Tem um poder maior que a morte. Destes Uruks eu forjarei meu próprio exército. Assim como o Senhor do Escuro torturou e corrompeu os elfos, eu os redimirei pelas chamas. E eles serão meus! Manda o inimigo! 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 Hora de morrer! Morte para o Extraíra! Pelo e rosa já foi mais pior! Ah, tem todos bem! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui, 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 aqui O crack Porco elfo O que acha que vai conquistar aqui? Você é só um ladrão sujo O grande poder pertence ao senhor do escuro O que acha que vai conquistar aqui? O que acha que vai conquistar aqui? O que acha que vai conquistar aqui? Você verá como lua atrás, Glob Vai se afogar no oceano de ódio do Zuru, seu monstro elfo Você construirá uma torre em meu nome Ele girar um monólito para o seu senhor brilhante em desafio à sombra Mão de prata Ousas permanecer em bordo? Sonhas desafiar-me Mas falharás Teu espírito Ousas permanecer em bordo Ousas permanecer em bordo Ousas permanecer em bordo Ousas permanecer em bordo Você vai analizar em bordo Ousas permanecer em bordo Ousas permanecer em bordo Ousas permaneceram Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Entende isso! Eu já vi essa... Você já serviu Sauron uma vez? Você o servirá novamente. Na vida ou na morte. Você é meu! Você é meu! Você é meu! Você é meu! A escuridão arderá! Abandonaste toda a razão, Delfo! Não podes esperar! Prevalecer sobre mim! Não há vitória para ti aqui. Apenas a morte! Você sabe quem sou eu, Sauron. Nem mesmo ousa pronunciar meu nome? Despejou demais de sino um anel. Tem razão em me temer. Eu purgarei estas trevas. Mas um novo exército, purificado pela luz, tomará o controle. Meu exército! Meu exército! Tô! Tchau! Achei! Que ele foi forte! Ele faz um tipo de droga! Que ele foi forte! Leva com aço! Não se mexa! É um tipo de feiticeiro! A gente vai ter que achar briga no... Que beleza, mozão! Já está dando a violência! Bom dia! Bom dia! Estou vendo ele! Ali! Você! Vou te dar um belo castigo por essa encheção de saco! Por favor! Por favor! Por favor! Tem coisas! O que foi isso? Não! Não! Achei que isso é idiota? Não! 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 Eu sou fruto, eu Mata! 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 Seu pé-me! É hora de morrer devagar. Mas vai ser devagar mesmo. A vitória será nossa e a morte será totalmente. Fica bem quieto aí. O que foi isso? Vai voar. Você não calculou bem suas chances. Agora você já era. Vou tocar seus olhos. Isso não funciona comigo. Que legal, mano. Que legal, mano. Que legal, mano. Que legal, mano. Seu verme. Cansei de lutar com esses vermes inúteis. Vão matar você. Vão matar você. Obrigado por assistir. Que todos loucam de medo de mim. Já começou. Já começou. Seus olhos penetram a escuridão. Assim a escuridão penetrou em você. Já não posso mais prever o que você se tornará, Celebrimbor. Não pode mais prever o que você se tornou. Não pode mais prever. 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 derrubem ele você vejamos do que você é capaz até agora não me impressionei eu não posso esperar para arrancar a carne dos seus ossos então vamos começar já esqueceu Você vai morrer como um. Prepare-se, vai morrer. Ah, ele não... Não, não... O que é isso? Você! Isso é algum tipo de teste pra ver quantas vezes você pode morrer? Os homens estão no fim do Salveu Zoro, os espíritos de matar. Os homens! O que é que é que é? Bate os traidores! Saibam defender! Sofre! Eu não acho que eu mesmo... Como? Morre! Vai me atingir desse jeito! Agora é ruim, não é? Vai me atingir, cara! Vai me atingir! Vai me atingir! Ele queima o tempo! Não adianta! Você é forte! Tem coração negro! Pode acabar comigo, maléfico! Não deve resistir! Não pode resistir ao meu poder, mão de prata! Sinto tua raiva! Teu ódio! Teu orgulho! Alimenta o mundo! E o final do Far Cry? Eu surpreendi, né? O final do Far Cry... Você não sabe nada... Eu acho que o cara é só lorota... Vai lá e cumprir as fêmeas... E o mundo da casa! A luz sempre prevalecerá! E todo... Todos os que resistirem... Serão incinerados por ela! É a mesma missão do que a jogada de novo... É! E hoje é o de terror! É gritado, amor! É fútil de ti, usurpador! Caia de joelhos perante mim... E as mortes de tua esposa... E teu filho... Serão indolores! Eles poderão retornar ao Miguel West... Enquanto aqui... Permanecemos juntos! Você é o mestre das mentiras! Acha que soltou no bastante... Para acreditar que eles ainda vivem? Depois do que fez a Eregel? Você será banido para o esquecimento... Enquanto os espíritos deles... Viajam para o litoral oeste! E aí... 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 Je following her. destino... Lá... E aí... não é? O que foi isso? O que foi isso? Aí então, doente! Eu vi uma coisa ali! Já tá morto? Quem é que tu serve? Vem, me escolher alguma coisa lá... Seguindo! Vou te matar! Vem, me escolher uma coisa lá! Seguindo! Vou te matar! Vê só como que ele perde! Vem, me escolher! Quem é que tu serve? Vem, me escolher! Vou te matar! Vem, me escolher... Vem! Vem, me escolher! Vem! Vem... A CIDADE NO BRASIL O que é que ele foi? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O cara me dá um hit. O cara me dá um hit. Não, é muito massa. Eu não sei lá, eu não tenho um quarto. É massa essa ideia que eles têm. Outro aglutita que viu o cara agora era manso. Faz tempo que não vejo a chefe. Se escondeu onde? Sangre aí. É um tipo de feiticeiro. É um lixo! Basta de jogos! Seu reino foi esmagado sob o poder do nosso domínio! Não resta mais nada a você, senão a morte fria! Venha aqui! Não vai me enganar! Achou que eu não lembraria? Crieto! Quem faz isso? Mordor será minha! Contemple meus monumentos de luz! Meu poder e minha graça banharão esta terra! Tua família morrerá! Não conhecerás nada além de ódio e desespero. Tu conhecerás a... Escuridão! Eu conhecerei a vitória! Eu conhecerei a glória! Eu saborearei a vingança! E você conhecerá a submissão por minha mão! As armas novas estão prontas! Acho que ouviu uma coisa! Não, eu tenho que dar uma volta! O que? Falando aqui! Não! Nunca deixarás esta terra! Eu enlaçarei sua alma a Mordor! Não encontrarás alívio! Nem paz! Nem vitória! Jamais verás tua família novamente! Mordor será minha! Mordor será minha! Suas ameaças serão reduzidas a pó quando eu tirar tudo o que possui! Seu anel! Seus exércitos! Seu poder! TUDO MEU! 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? Olho nele! Esse é o seu fim! O que ele fez ? Por que ele fez ? O que ele fez ? O que ele fez ? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tente esse truque comigo, vou quebrar-se com ele. Tá certo, se comece a brinca. Que ali foi você? Não, eu acho que não. Olha o dano, olha o dano. Destrua o monstro, por isso. Destrua o monstro. Atrás dele. Vão de quebrar os ossos. E eu cego por uma luta Eu vi ele Só te pegou Luta com eu Cê escutou isso? Vamo te estacar É ali esse feitiço Não vou ser capturado de novo Confiro morrer, Sr. Brilhante Mata ouvir a casaca Hora de cair na porrada É o P.E.R.N. Atrás dele Esse globo não é nada Espera Estou gerando coisa Não encara porquê Tu nem te mexe Ei, parceira do ouvido Tá certo, meu filho Ahn 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 Eu vi ele! Que bem já era! O que fez? Como que ele faz? Tá chorando! O Senhor Brilhante é poderoso! Eu o servirei! Leva com aço! A minha roça já foi para ter! Leve! Eu vou te pedir! Eu vou te pedir! Que bom! Eu vou te perder! Vai me enganar! Não! Makeda! Se assista em fora! E aí 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 Mano, é infinito isso aqui, você tá vendo? Fica bem quieto aí, que seja, fica de porta. Fica bem quieto. 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 Afaste essas suas mãos nojentas de mim, coisa elfa, eu não me submeto. Fica bem quieto. 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 Fique quieto. Fica bem quieto. Ficou triste. Fica bem quieto. Fica bem quieto. Eu não entendo Se tentar passar por nós Me mata se quiser Mas nunca vou seguir uma escória como você Sauron é o senhor E teus seguidores vão sofrer Me dá que você vai obedecer Tu és impotente para deter as trevas E vais tornar aquilo Que mais desejas destruir O poder não pode levar apenas A escuridão A luz de Eregion brilhará renovar Nossa, ainda falta dois Puta mira Nada na terra das sombras Aceita Cadê George? O Resident Evil Quero ver essa cara continuando Quero ver essa cara continuando Que amor Que amor Que amor Que amor Que amor Que amor Meu amigo Meu amigo Meu amigo Quebre as mãos dele Para ele não usar magia Quebre as mãos dele Para ele não usar magia Que amor Que amor Permita-me agora! O que foi isso? Eu cheguei ao fundo. Por Zorro! Seja morreu! Ele vai nos torrar tudo! Tem muito de nós aqui! O que foi ele? Tenho certeza! A mão! Matem todos os traidores! Eu vi uma coisa! A mão! A mão! A mão! A mão! Eu ven Woulda! E estes desceçados! A mão! Cuidado! Ele usa a frente e saia! É nóis! Fui direto! Não te mexe! Não te mexe! Sabíamos que viria buscar seus bichinhos! Vamos acabar com seu terror em Mordor! Vamos acabar com seu mal! Diga a Deus! Estúpido Dumafica! Você roubou do Senhor do Escuro! Quer confundir Usurk e tudo? Tu é um goslo! Estúpido Dumafica! É umità que dá ele! Isso é philissime e tudo isso! É um?? Tchau, tchau. 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 Basta! Acabarei com você eu mesmo. Nada pode prepará-lo para o que venha a seguir. Venha me enfrentar, Sauron. Vamos terminar isto de uma vez por todas. Você será destruído. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Última missão, bebezinha. Última missão, bebezinha. Última missão. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tu me darás o que é meu, Kelebrimor. Você não tem nenhum direito, Lutibreador. Eu sou o verdadeiro senhor dos Anéis. Venha morrer, ladrão. Fiquem longe do fogo! Fiquem longe do fogo! Como é que você tem? Fiquem longe do fogo! E aí a gente só e aí a gente a gente Tchau, tchau. 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 Entordi, o que você acha disso? 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 Ele voltou! Segunda vez! O que você acha disso? 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 Não tem problema. Não. O que você acha disso? 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 Eeeeeeeen Não cabe a gente, não cabe a gente Vintre Guvarnao do Poder E aí 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 Toma! Estamos atados um ao outro, Kenebrimboa. Você foi mandando um morde. Nós vamos! Não! 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 Eu não vi, cara. Você falou? Você falou, amor? Isso não é rápido. O gráfico está top não? A A D está ali. Vamos lá, né? Agora eu estou. Não, não. 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 Tu desejas poder? Não, não. Não, não. Não, não. Ah não, não é? Não, mano. Ah não, velho. Que isso, cara? Apertei errado. Meu pai, te fuder. Eu fiquei empato. Ele tinha um trem para apertar aqui. Que bem que não volta aqui. Ah não, velho. 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 Não, velho. Ah não. Flalar para nós. Ah não, velho. Atrás de me escutar. O que é isso? Não! Entregue o anel do poder! Mano... Assim aconteceu... Estás perdido! Estás perdido! O que é isso? o cara cancela tudo moleque doente o 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 todos virão a me temer e regozejar-se chega né finalizamos aqui repetiu demais muito o o o o o o o o